Bom, amigos, hoje é meu aniversário. Mãe falando, amigos, é meu aniversário. Minha esposa, meu filho, me deu uma torta maravilhosa. Eu não tava nem esperando. E eu quero compartilhar com vocês também. Olha como é maravilhoso aqui no braço do sol, com a minha surpresa. Não devo organizar nada, tá bom? E com direito a pista também, viu? Olha a maravilha da pista. E o do banco aqui. Chegou agora, fiquei emocionada. Quero compartilhar com vocês, viu, amigo? E vocês fazem parte da minha vida. Todos o meu canal, o canal da Rita Lima, que é de vocês também. Olha a torta ficou maravilhosa. Essa é a cunhada Raimunda, que mais vocês já conhecem do canal, fazendo uma galinha caipira. Tá bom? Gente, e amigos, e amigas, aqui tá faltando minha filha com meus netos, que eu tenho um casal de filhos. Mas é como se estivesse aqui no meu coração. Já liguei pra ela, já mandei mensagem. Eu acho que ela não tá aí casa ou tá dormindo, porque ela não viu. Como eu fui surpresa, não tem como avisar mais cedo. Tá? Isso aqui é como se estivesse aqui comigo. Sente-se abraçado por mim, viu? Beijo no coração. Tá bom? Muita saúde pra vocês.